Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa sexta-feira, e hoje é o dia de entregar o projeto final lá pros colombianos, hein mano. O carro já tá lá prontinho, eu vou tá chamando eles, tá ligado, pra tá apresentando o carro pra eles, e vamos ver qual é a reação, mano. Eu nunca tinha blindado o carro antes, tá ligado, então é o meu melhor, eu vou chamar eles lá, e no iniciozinho, se você ainda não é membro do canal, tem vários valores aí, é só você clicar aí embaixo aí, perto do like, tem um negócio chamado seja membro, um botãozinho azul, confere aí, e vira membro do canal, você vai tá ajudando o canal, lembrou? E outra coisa, a série vai acabar semana que vem, exatamente, semana que vem é a última temporada da série, aí na outra semana já vai começar a nova temporada, demorou? Então fica ciente aí no canal, eu não sei ainda se eu vou fazer uma live pra anunciar a próxima temporada, eu não faço ideia, pode ser que eu faça aquele evento, né, que é um negócio de evento no YouTube, que é tipo uma live, mas só que é um vídeo, aí eu faço um vídeo longo, tipo de uma hora, pra mostrar uma nova temporada, lembrou? Então fica ciente aí, semana que vem é a última, essa é a última temporada, hein, últimos episódios dessa temporada, agora eu vou bora lá pro local que os caras já, já deve tá lá na base deles, mano, eu creio que esteja, né, mano, creio que esteja, mas antes eu tenho que, eu tenho que lhe mostrar, dar uma olhadinha no último, última olhadinha no carro, né, antes que eles, tá ligado, dê um, hum, hum, acho que eu entrei do lado errado, não posso entrar por ali não, mano, entrar pelos territórios deles, eu não gosto de entrar por ali, porque eles sempre ficam o pessoal do exército, né, mano, então eu gosto de vir pro esse lado de cá, aí fica melhor, nossa, esse carrinho tá bonito, hein, mano, essa bichinha tá bonita, hein, mano, vambora, hein, então semana que vem a gente vai ter que ver o negócio com o advogado, pra terminar aquele negócio lá, mano, vamos ver se a gente vai ganhar aquele negócio ou não, se a gente vai continuar ou não, cara, tem que resolver aquele negócio da PF lá, daquela fazenda ainda, a gente tem que resolver isso já na próxima semana, definitivo, e também, o que que tem mais pra resolver, já tem, já pegou o investidor, eu acho que só, hein, mano, pra terminar, fechar, eu acho que é só resolver esse aparato com o advogado mesmo, hein, eu acho que já fica tudo tranquilo pra próxima temporada. Voltando aqui, guys, já botei, já deixei o carro escondido lá atrás, novamente, deixei lá certinho, por quê? Porque vai que pinta alguém por aqui, tá ligado? Então deixei lá escondidinho, eu vou ligar pros caras, só antes, deixa eu só conferir uma coisinha aqui, eu acho que ainda tem caixas por aqui, cara, provavelmente, é, tem mais algumas caixas ali, cara, vai dar pra mexer mais em alguns carros, provavelmente no futuro. Uma coisa que eu tenho que falar sobre o carro é que eu dei umas modificadas nele, daquele resultado que tava lá, naquele lá era, vamos dizer assim, aquele estágio que a gente viu lá, era o estágio pré-pronto, né, então fiz algumas modificações na parte do vidro, na parte dianteira do carro também, fiz algumas modificações, fiz também modificação na traseira do carro, vocês vão ver, a cor do carro, ó, já definiu, né, é uma cor que já, como esse aqui é um local muito de terra, muito, muita árvore, então deixei uma cor diferenciada, tá ligado? Uma cor que deixei os carros camuflados, então foque nisso, demorou? Vamos fazer o seguinte, vou mandar mensagem pros caras aqui, telefone, é, índio já era, né, mano, índio já era, tem que deletar aqui, gordão já era também, André, esse aqui também já era, Francisco? Não sei nem quem é a Francisco, mano, quem é a Francisco? O que eu anotei aqui, mano, quem que lembra? Deixa nos comentários, quem é esse Francisco aqui, velho, eu não faço ideia, mano, vou tirar, irmã no japonês Mulambi, japonês Mulambi, não faço ideia, aqui, outro telefone do Thiago, turu, esse aqui eu não sumiu, não sei quem é mais, esse aqui é o cara, né, o investidor, advogado, o Rafa também não vi mais, japonês Mulambi, que caramba é japonês Mulambi, cara, vou deixar aqui, não faço ideia de quem é, ele tem um irmão, vamos lá, enviar a mensagem, irmão, tu carro estás pronto, pode vir ver o resultado final, aí, pronto, mandei a mensagem pro cara lá, agora sim, agora vamos ver, mano, se esse, essa, viu, cara, é que o cara, aí eu tenho que mandar a foto pra ele também, a foto que eu tirei lá, falar pra ele, né, eu tirei as fotos lá, tem o, o cara acho que vai fazer um teste, vai botar um recruta dentro daquele carro, e vai dar um tiro, mano, meu Deus do céu, vai, tomara que aquilo ali seja muito bom, cara, muito, muito, muito bom, velho, tomara, tomara, vamos esperar ele chegar aí, que aí a gente já, já vê essa parada, demorou? Aparentemente, os caras tão chegando aí, hein, aparentemente, os caras tão chegando aí, já chegou um ali, deixa eu parar aqui de mexer aqui no celular, só tô vendo um aqui, porra, fala, irmão, olha, como estás, filha, tranquilo, tranquilo, ó, rapaz, essa, essa, dessa fuzil aí está muito bonita, irmão, Ih, sim, cara, foi personalizada para a Dior, irmão, és única em meu país, irmão, bonita alarma, irmão, muito bonita, encomendada pelos louros russos, irmão, eles são especialistas em produzir o Kalashinikov, Ah, sim, tranquilo, 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 e mais ou menos aqui, um minuto ou dois, irmão, né, chega? Tá, tá, cara, irmão, atrás de vocês, atrás de mim, irmão, tem não, irmão, sim, sim, irmão, mas estáis vendo, não estáis com problema de visão? Que isso, irmão, olhei para trás, não vi ele, irmão, ele estava ali, ah, ele estava ali, ali, ó, naquela, aquela, aquela tenda ali, compreendo, 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 Buenas tardes, irmão, como estás? Buenas tardes, irmão, tranquilo, como estão vocês? Estou, estou muito bem, irmão, e como está o trabalho, bonito? Então, irmão, já, já tem finalizado o, do projeto, irmão, do jipe, é vocês mesmos ou vai chegar mais algumas pessoas, irmão? Irmão, nós estamos aguardando somente o coronel, o caralho, que no momento teve um probleminha, mas estáis a ouvir para reiniciar aquilo, o tratamento do veículo. Tranquilo, tranquilo. Mas, vocês tiveram muita, muita dificuldade, algum problema durante a semana para... É, irmão, eu tive, tive que fazer algumas modificações, né, porque, os CDs tinham me pedido para deixar o carro um pouco alto, entendeu? Então, eu tive que tirar algumas coisas e, e fazendo algumas modificações, né, se quiser, eu esperar o, o restante chegar, ou já pegar o carro para mostrar os CDs? Ah, irmão, se vocês quiserem, podemos esperar, irmão, não tem problema não. Vamos esperar o, o pessoal chegar ali. É, irmão, vamos, vamos, vamos aguardar, sim. Tranquilo, lembro que eu tô, se não me engano, o general, não sei quem, falou que ia testar com algum recruta a labirintagem, eu vou ver, eu vou ver isso aí. Ah, sim, eu vou ver, sim. Boa tarde, amigo. Boa tarde, irmão. Então, né, irmão, entende que mostraram na coisita, você despediu para tirar algumas fotos, entende? Ah, sim, sim, irmão, gostei, conseguiste? Consegui, irmão, um segundo. Oh, muitas graças, irmão. Vou passar para o celular aí agora, irmão, só um segundinho. Dá uma olhada, bonito. Tive alguma sorte, irmão, porque em momento de lá foto, o pessoal estava em horário de lá almoço, então ficou mais tranquilo. Ah, sim, irmão, compreendo. Porque se não, a segurança do local ia chiar muito, irmão, aí não ia tirar, deixar fora foto. Pronto, irmão, já enviei para a tua e-mail, irmão. Ah, cê gasta, já cai, irmão. Tranquilo, tranquilo. Depois você des dá uma olhadinha. É, irmão, deixa eu mostrar na cara o general. Vem cá, general. Dá uma olhadinha aí na foto aí, ó. Olha cá, general, olha cá essas belíssimas fotos. Quando você for abrir o banco aqui, mano, pode ser que eu coloque-me grana aqui no teu banco, tranquilo? Ah, sim, sim. Estamos fazendo a mesma decoração, irmão, desse banco central. Achei muito belo, muito belo. Tranquilo. Muitas graças, irmão. Passa no meu uso, irmão. Estava a falar agora mesmo com o Tonhão. Sobre o nosso projeto de grande assalto que estamos promovendo. Estamos planejando um grande assalto ao Mega e ao banco central. E essas fotos vão lhe ajudar bastante, bonito. Que isso, irmão. Ah, sim, sim. Então, você já hablaste para ele? Sim, eu comecei a adiantear algumas coisas sobre nossos planejamentos, inclusive fiz até uma proposta do nosso irmão aqui. Então, nós precisaremos de um piloto de fuga muito, muito, muito experiente. E falei com o próprio Tonhão, se o mesmo tivesse alguma habilidade com direção, pilotagem de helicóptero, que precisaremos de um piloto de fuga, irmão. Então, como já tínhamos uma certa parceria com o Tonhão, então seria de grande valia contato com a ajuda de nosso irmão, irmão Aká. Ah, sim. Então, irmão, eu vou dar uma pensada sobre isso aí, irmão. Dependendo do valor, a gente pode pensar um pouco aí, tranquilo? Entendo. É, porque, irmão, nós perdemos um companheiro que era o nosso segundo piloto. Aqui, nós só temos um agora, que é o nosso nome que está aqui, mas estamos precisando dele um outro piloto. Tanto eu, como o General, como o Maressana, nós somos melhores em dele o tiro. Tranquilo, mas é só para pilotar, né, irmão, mano? Só para pilotar. Sim, sim. Depois nós hablamos o plano, melhor para os tempos. Tranquilo, tranquilo. Então, como o General já contou, então não precisa mais estar lá, tendo ela enganando, então essas fotos vai ser justamente para o planejamento. Ainda bem que ela não tinha ninguém lá, irmão, na hora de tirar a foto, tranquilo. Não tem nem uma prova lá. Vamos ali pegar o carro para os teus, irmão, para vocês dar uma olhada. Só um segundinho. Claro, então. Vamos lá pegar o resultado final do carro para os caras, irmão. Os caras estão querendo roubar o banco lá, mano. Achando que o cara está querendo criar um banco aqui, o cara está querendo roubar o banco. Olha essa ideia, mano. Então, isso aqui é o Jeep, guys. Olha como é que está, hein. Vou mostrar melhor para vocês ali na frente, hein. Como eu falei para vocês, eu tive que dar uma modificação, né. Os caras queriam um pouquinho mais alto. Eu deixei um pouquinho mais alto, mas reforçado, irmão. Vamos lá na frente, lá, mostrar para eles. Aí, irmão, está aí no resultado final, irmão. Que que é isso, manito? Está em um belo. Vocês lembram que o vidro estava diferente lá no estágio anterior? Sim, sim. Então, irmão, como vocês estavam querendo que o carro ficasse um pouco alto, irmão, tive que ir fazendo algumas modificações. Caso o carro atole em algum lugar, irmão, vocês têm esse recurso aqui, ó. Esse guincho. Ah, bom, bom, irmão. Tranquilo? Mais algumas coisas que eu mudei aqui. Ah, vocês tinham pedido para botar o refletor. Sim, a porta agora está tranquila, irmão. Está muito boa. Ali em cima, irmão, tem um refletor ali, irmão. Que vocês tinham pedido. Sim, irmão. Para poder ir à iluminação. Lá, a parte de trás, deu uma limpada um pouco mais. E o vidro, pode ver também que está um pouco diferente da outra versão do carro. Que eu tive que tirar bastante peso para poder deixar o carro um pouco mais alto, irmão. E tem uma coisa também, cadê? Deixa eu só lembrar aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, sim, assim. Essa roda, irmão. Como a gente estava com o problema de achá-lo na roda substituta, a gente já achou, né? A gente já colocou uma ali e já colocamos mais uma outra atrás, caso, sei lá, algum motivo, alguma roda exploda. Entendeu, irmão? Mas é muito difícil, porque na roda é blindada também, irmão. Mas, em último caso... E uma última coisa também para falar do carro é a pintura, irmão. Reparei que lá aqui é um terreno muito... Muito terra, muito árvore. Então, eu mesclei lá a cor. E deixei esse carro assim para poder ficar mais camuflado de lá à noite, de dia também. Sim, irmão. Isso está muito belo, irmão. Você fez um belo trabalho. Aqui dá para passar despercebido em qualquer país. Ninguém há de pensar que esse carro é blindado, irmão. Sim, irmão. E é uma blindada... E os terreno já atendeu tudo. Colocaste até o faraó em cima, como eu precisei ter, irmão. Sim, irmão. E ilumina muito bem, irmão. Tem dois aqui na frente. Gostei muito. Aí tem... Está tudo tranquilo, irmão. Vamos pela parte da motorização, irmão. Abra o capô do veículo e diga. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, esse também foi uma das mudanças, irmão. Como aquela peça era muito pesada, irmão, para poder esconder o motor, então eu tive que tirar também. E assim o carro ficou um pouco mais leve. Com isso, deu para subir um pouquinho o carro. Então, mas... Pode ficar tranquilo, que mesmo sem a proteção, é muito difícil estar perfurando a blindagem desse carro para chegar no motor, tranquilo? E eu gostaria de ficar um pouco preocupado, irmão, com aquela chapa. E até falar com os terreno, por conta da refrigeração, irmão. Achei que ia ficar com pouca refrigeração. Sim, ia ficar muito quente ali dentro, irmão. Poderia danificar o motor rápido. Também pensei nisso, então... Deu tudo certo agora, irmão. Os terreno chegaram lá testar a blindagem, irmão. Então, irmão, eu deixei para os terreno testar agora, irmão. Não testei ainda. Os terreno falou que ia testar. Vamos lá. General. Que isso? Você vai botar o general lá dentro, mano. Deixa eu fechar o motor aqui. Sim, coronel. Vamos lá testar a blindagem, irmão. O que vocês teriam? Colocaremos nosso nome logo como teste, irmão? Não, irmão. Não podemos... Você tem a confiança na blindagem? Irmão, eu confio na blindagem, irmão. Se vocês quiserem... Sejam 100% de certeza, irmão. Vamos fazer um teste com uma pistola. Sem nenhum membro ou nenhum irmão dentro do veículo. Vamos ver se vai passar o teste. Tenta atirar nesse vidro aqui, irmão. Nesse aqui. Mas o melhor primeiro é ir na lataria, cabrão. Depois ir no vidro... É, aí vai com os terreno. É, certo. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver, irmão. Vocês podem ver aí, irmão. Não ultrapassou, irmão. Sim, não ultrapassaste. Muito bem, Daniel. Muito bem. Parabéns. A blindagem resistiu tranquilo. Calibre, superior? Ah, faz o seguinte, irmão. É, pode. Pode aumentar o calibre, irmão. Faça um pouquinho, irmão. Que... A posição de arma é muito alta, irmão. Tranquilo. Pode ir. Vamos checar para ver o que aconteceu. Nada, irmão. A blindagem resistiu tranquilamente, irmão. É, irmão. Pode ver que não vazou para o outro lado. Para a porta, não. Sim. Não era o que você teria de testar com o nome? Acho que... Acho que... Houve uma passagem de uma bala aqui, irmão. Aonde, irmão? Uma impressão... Abaixo do banco. Não, não, não. Deixa eu ver. Não, não, não. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, irmão. Não tem nem nada aqui, irmão. Está limpo, limpo. Não, general. Está em trabalho, general. Não passou, general. Não passou nada, nada, irmão. Ah, sim, sim. Então, tranquilo. Que isso, pô. Estou vendo ali. Está tudo tranquilo, irmão. Por favor, além de veículos, vamos dar um tiro para o Cristóvão. Quem é que vai entrar lá, tio? Eu não, filho. Você acha que eu vou entrar ali? É, do senhor. Confiado em você, eu sou o Toniole. A responsabilidade da minha vida está entre os mãos, cabrón. Tranquilo, irmão. Pode ir lá, irmão. Tranquilo, tranquilo. A habilidade está muito forte, irmão. Eu vou lá mirar o colete, caso falhe alguma coisa. Exatamente. O senhor está com o colete também, irmão. Pode ficar tranquilo, coronel. Tranquilo. É, mas se afasta um pouquinho, manito. Teste. Vamos ver esse teste. Preparado? Sim, sim, coronel. Tem que dar certo, tem que dar certo. Como foi, irmão? Perfeito, coronel. Está muito bem, irmão. Mais um, irmão. No mesmo local para ver se está lá a aguentar. Sim, sim. Agora... Permaneça onde estás. Permaneça onde estás, irmão. Aumenta o localibre, irmão. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Pode aumentar, tranquilo, irmão. Aí, ó. Aí, irmão. Aí, irmão. Não vamos exagerar, irmão. Depois pode ficar tranquilo. Depois é só dar lá... Fazer lá... Lá pintura. Isso aí a gente remove rápido, irmão. É bom testar antes do que na hora, né, irmão? Com certeza, irmão. Está muito belo. Belíssimo trabalho, irmão. Belíssimo trabalho, irmão. Tenente... Você, como um dos nossos pilotos, poderia testar o veículo, irmão. Tranquilo, tranquilo. É, pode... O peso, a curva... Faça lá o mesmo teste, irmão. O CD fez lá a última vez, subindo lá. Vê como é que fica agora, irmão. Vamos ver como é que vai reagir ao cara, irmão. Caralho, irmão. Os caras não vão testar o vidro, não, é? Eu não vou meter o papo disso, não. Vai com o vidro. Irmão, estou muito contente, irmão. Está aí segurando até tiro de lofozinho, irmão. Sim, irmão. Lá a blindagem foi muito forte, irmão. Lá aproveitei lá o restante da blindagem que tirei do motor para colocar lá a porta mais ainda, irmão. Ficou bom, né, irmão. Vamos ver. É, agora sim, hein. 4x4. Ih, parece que está mais rápido. Se ele é 4x4, sobe tranquilo, irmão. Tá derrido. Boa, o cara já está batendo o que sabe com o carro, irmão. Porra. Segundo, vou testar aí o veículo no asfalto, certo? Tranquilo, vai lá, irmão. Sim, sim. É, isso aí nunca dá para a gente ver. Ele vai ter que falar para nós. E o Lovidro, irmão? Mano, vocês querem testar o Lovidro não, irmão? Já está confiando que o Lovidro vai ficar tranquilo? Sim, mano. Até porque o Lovidro vai lhe dar muito trabalho para trocar o Lovidro, né? Sim, sim. Dá muito, muito trabalho. Fica muito maicado de lavar. O Lovidro fica ruim porque não tem como consertar. Terem que ela trocar, então é bom não atirar no Lovidro. Sim, como nós pegamos pouco o Lovidro blindado no material, e já não queremos Lovidro blindado, irmão. Tranquilo. E como foi, irmão? Irmão, o veículo está aí com uma suspensão muito boa, irmão. Está aí firme, tanto no asfalto quanto na terra, irmão. Porém, podemos que o Lovidro não é um problema que está um pouquinho pesado por causa da blindade, irmão. Mas, o resto, está muito bom o veículo, irmão. Está bom. Está bom, irmão. É, o Lopeso não tem como tirar muito, senão fica muito desprotegido, irmão. Do mais, passa no teste, irmão. Pelo menos para Joristair Banner, o veículo. Tranquilo, tranquilo. Então, está bom. Você realmente fez um belíssimo trabalho. Certo, muitas graças mesmo. Estamos muito contentes. Bem, muito, muito bem feito, muito bem feito o trabalho. Crie, crie, você conseguiria fazer mais umas duas, uns dois modelos desse mesmo tipo em quanto tempo, mais ou menos, irmão? Irmão, como esse aí foi o primeiro, demorou em torno de lá duas semanas para fazer, mas como eu já estou preparado para fazer o próximo, dois, irmão, creio que em um na semana está para a gente tentar, irmão. Vou ter que trabalhar muito para entregar em um na semana. Tranquilo, tranquilo. Sem problema, Manito. Sem problema. Então, Antônio, como falei, está um belíssimo trabalho. Agora, necessitamos falar um pouco dos custos que o farol de cima está lá acendendo. Que nós teremos agora para passar para vocês, irmão, se vamos fazer um contrato de um serviço permanente com nós, irmão, precisamos falar sobre esse tema agora. Creo, quero muito que vocês deixem um contrato com nós, pois teremos uma nova. Ah, está aí, está aí, está aí, está aí. Um novo lugar, uma nova base. Estou lá para a parte elétrica, está aí, irmão. Estamos preparando um espaço totalmente muito diferente da nossa realidade hoje. E temos uma estrutura muito, muito boa para vocês poderem trabalhar com nós na questão da arduindagem de veículos. Então, irmão, eu vou falar para vocês. Como deu muito trabalho, irmão. Vocês sabem que isso aí não é um serviço muito fácil. Sim, irmão. No valor, irmão. Pior que no valor não tem em minha cabeça, irmão. Vocês... O que o senhor acha... O que vocês acham sobre... Qual o valor que vocês acham que é o mais correto, irmão, em um serviço desse, irmão? Que eu nunca tinha feito antes, irmão. Então, eu não sei o que cobrar. Irmão, não tenho uma noção, não, irmão. Não sei dizer a você, irmão. Pode falar, pode dizer, irmão. Tivemos uns riscos. Colocamos a vida em alguns momentos bem delicados. Com o transporte de mercadoria para o meu país. E fique à vontade, irmão, para ser um valor. Vamos fazer assim, irmão. Vamos fazer assim. Para o planejamento, que saia conforme estamos tratando. Pode passar para nós o lançamento, quando concluir o gestão de veículo. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Vocês podem estar levando a esta, irmão. Ela está levando e os dois entregam para vocês. Eles vão ter contrato, tranquilo? Certo, não. Tranquilo, tranquilo, Daniel. Tranquilo. Aí, no dia de lá, a entrega, eu faço a entrega dos dois veículos e a gente vai conhecer esse novo local, irmão. Sim, irmão, tranquilo. O local é totalmente bem equipado. Vocês não vão se arrepender, irmão, de trabalhar com nós. E daremos bastante condições para vocês, irmão. É um passeio muito importante para nós. Tá, que lindo, irmão. Eu vou pensar em tudo isso aí, irmão. Em uma semana eu já te dou a resposta, tranquilo? Claro, irmão. Tranquilo. Não esquecer de fazer um contrato para oficializar, formalizar todos os procedimentos. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Tranquilo. Na boa sorte para vocês aí. Então, irmão. Mais uma vez. Muitas graças, parabéns pelo trabalho. Um belíssimo trabalho. Sinceramente, não acreditava que chegaria a um resultado tão satisfatório, irmão. Muitas graças mesmo, irmão. Muitas graças a vocês também, irmão. Graças, graças. Graças. Viva a revolução. Muitas graças, irmão. Muitas graças, irmão. Espero continuar trabalhando com vocês. Pensem direitinho, irmão. Vou pensar aqui, mas fica tranquilo. E caso vocês não aceitem a proposta, nós orientamos para vocês ficarem um pouco afastados daquela região lá do Banco Central, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Muitas graças pela Lafotitas. Lafotitas vai servir que nós vamos tentar fazer uma Lepka no nosso banco, aqui. e vamos treinar um pouquinho mais para poder tocar a Lepka. Não esqueça de deletar depois, irmão, para não terem ido na prova, tranquilo? Não, não se preocupe, irmão. Trocamos o celular toda a semana, irmão. Ah, sim. Tranquilo, tá, irmão. Boa tarde para vocês aí. Faça um bom dia do veículo, se quiser, irmão. Pode falar, irmão. Uma dúvida, irmão. Gostaria quando viesse para cá, viste algum fio caído, irmão, pelo trajeto? Algum fio, irmão? Não, não reparei, irmão. Nós pegamos a internet do Brasil e a internet está muito devagar, cai, irmão. Irmão, aí eu já não sei, irmão. Eu estava pensando, eu vou ter que fazer uma vistoria. Daqui a pouco os brasileiros cortaram a internet da cá, irmão. Aí, aí quebra, irmão. Se vocês terem vendo algum fio no chão, alguma coisa, vocês, por favor, comuniquem para nós, irmão. Pode ficar tranquilo, irmão. Se eu ver algum fio, entre em contato com vocês aí. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Não, podemos levar o veículo ou vai ficar com você no ar? Pode levar, irmão, pode levar. Pode ficar tranquilo. Certo, irmão. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Boa tarde. Boa tarde para vocês. A internet da Uster está devagar, internet? Na verdade, eu não entendo a internet, irmão. Estava em uma partruz. Ah, sim. Um tempo dentro da internet. Solamente em Lourad, irmão. É, sim, mano. Na base, está muito devagar, irmão. Vamos ter que ir lá no Brasil verificar se lhe cortaram a nossa internet, irmão. Pode ser que no Brasil deve estar tendo alguma manutenção, alguma coisa lá, irmão. Sim, sim. Ah, sim, compreendi, irmão. Nós fazemos um desvio de no cabo, irmão, para trazer para cá. Ah, sim. Pode ser que eles tenham descoberto, né, irmão. Pode ser isso também. É, pode ser possível, irmão. Eu vou ter que dar uma paturada lá no Brasil para saber como é que está. Tranquilo, tranquilo, irmão. Muitas graças, irmão. Muitas graças, irmão. É, gás. Acabou aí. Mostramos o resultado final do carro ali para os caras. Eles fizeram os testes, deu tudo certinho. Tá doido, mano. Esse cara é louco, velho. E aí, mano, o que eu faço? Eu vou nessa parada deles? Aí, agora sim. Agora sim, eu vou de piloto, tá ligado? Ô, foda, mano. Esse NPC, mano. Esse é osso. Mas tá tranquilo. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu acho que eu vou sim. Nessa parada aí. Aí, na próxima semana, que é a última já, mano. A gente vai resolver isso aí, demorou? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui. Agradecimento aqui, especial aos novos membros do canal. Pedro Melo. João. Mitão BR. Tex Gamer. Bolado Chave. Thiago Melo. Gustavo Souza. Vitor Lima. E Pedrão Miss. Creio que seja assim. Muito obrigado vocês que vieram no membro do canal. E os próximos aí, nos próximos vídeos eu vou estar agradecendo, beleza? Muito obrigado aí por apoio. E se você não puder apoiar, é só dar like no vídeo, demorou? Valeu, falou e fui. E aí